Ah, Blumenau, mas também pode chamar de capital nacional da cerveja. Aqui isso parece estar no DNA, e quem produz cerveja artesanal segue a lei alemã da pureza, que limita os ingredientes da cerveja a água, lúpulo, malte e fermento. Milhares de turistas vêm para cá todos os anos, para conhecer e mergulhar no mundo da cerveja, que não para de crescer no Brasil. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos, o mercado de cervejas artesanais avançou 130%. Atualmente existem pelo menos 835 negócios e quase 170 mil produtos, que respondem por 1,5% do PIB nacional. Nesta cervejaria que fica na zona norte de Blumenau, distante aproximadamente 10 quilômetros da região central da cidade, as pessoas podem fazer uma visitação guiada. E é aqui que elas passam a entender melhor o processo de fabricação da cerveja. Durante a visita, os turistas conhecem um pouco mais sobre a história da cervejaria e os principais rótulos produzidos por ela, há pelo menos 4 anos. A visita é cerca de 20 a 30 minutos, depende muito da quantidade de pessoas que eu estou passando. A forma de apresentar como é feito, toda a história da empresa, do trabalho, gostei bastante. Depois da visita, que custa 20 reais por pessoa, vem a parte mais aguardada por todos, a degustação. No bar da cervejaria, que fica aberto de segunda a sábado, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, os visitantes recebem essa régua, com quatro tipos de chope, com possibilidade de experimentar outros estilos, sem custos adicionais. Como aqui é a fábrica, eu acho que quando eles chegam aqui, precisa ter um diferencial, um ao diferente, né? Então, como é fábrica, não custa nada para a gente fazer com que eles provem todas as nossas cervejas. Inclusive, isso faz com que depois, quando eles vão comprar as cervejas para levar, eles já saibam o que eles estão comprando. Então, às vezes, a venda é até direcionada para um gênero, para um cunhado, para um irmão. Então, conforme é o gosto dessa pessoa, depois que a pessoa provou aqui nas torneiras o que eles gostam, elas já levam direitinho cada cerveja para cada um. O Carlos saiu do Rio de Janeiro para conhecer o Vale da Cerveja, e ficou impressionado com o que viu e sentiu. Todas são maravilhosas, agora, assim, se eu tivesse que escolher, eu escolhia a Frida, né? E essa outra aqui, agora me fugiu o nome, essa aqui tem IPA, assim, para mim, os sabores que eu mais gostei. Mas é impressionante como elas diferem de sabor e todos são muito agradáveis, né? Realmente, te dá prazer de beber. Esse é o mesmo serviço. Recomendo! Em 2018, a cervejaria registrou 5 mil visitas na fábrica. São produzidos, em média, 90 mil litros de chope por mês. E a ideia é aumentar esse número em até 20% em 2019. O primeiro estágio é o estágio quente, que ocorre aqui nas panelas aqui atrás. Então, essa é a parte rápida de se fazer cerveja. Ela demora aí 6 a 7 horas, por braçagem, que a gente chama, que é por produção aí de 2.500 a 3.000 litros. É a parte rápida e a parte demorada que ocorre dentro dos tanques, que é a fermentação, maturação. Ali, dependendo do tipo de cerveja, demora de 15 a 20 dias. E até algumas cervejas maturadas podem demorar aí 40, 45, 60 dias dentro do tanque para ocorrer a maturação e a gente liberar o produto. Legenda por Sônia Ruberti